Será que esse senhor, o tio Zé, vai demorar muito? Eu não sei, senhora, eu não sei. Mas a senhora quer transmitir o recado de saúde da moça e eu passo pra ele, não? Não, não, não. Obrigada. Eu preciso falar com ele pessoalmente, né? Se o senhor estiver ocupado... Na verdade, senhora, eu tenho um compromisso na barra da polaca. Ah, tá bom. Então, com licença. O senhor não se prenda, não. Eu espero sozinha. Obrigada, senhor. Senhora, fica à vontade, hein? Obrigada. Com licença. Obrigada. Meu Deus. Oi, senhora, medicadoria. Pelo aqui, velho. Senhora, medicadoria, dona nossa. Oi. Oi, meu rapaz, calma. Eu estou cansado, eu vejo orando. A dona Paula está na casa da tio Zé esperando ele. O que será que ela quer com ele? Deve trazer alguma notícia da Cláudia. É possível isso também, mas ela disse pra mim que ela quer falar outras coisas, oito outros assuntos com ela. Essa mulher quer maltratar o tio Zé, hein? Uma maltratar por quê, senhor Ivan? O que que o tio Zé fez pra essa mulher? Se dona Paula veio à Rua das Flores, é por um bom motivo. Pode estar certo isso. Eu também acho isso, mercadoria. Dona Rosa, a senhora acredita, assim, em conjunção astral? Astral? Cabe, Maria, doutor. Olha, eu não acredito e nem entendo nada dessas coisas. Mas a senhora já ouviu falar naquela frase, há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Essa daí, quem não ouviu, doutor Fontana? Hoje é um dia decisivo na vida da Cláudia, da dona Paula, do tio Zé e, principalmente, na minha vida. Hoje eu tomei uma decisão. Talvez a decisão mais importante desde que eu me separei. É hoje. É hoje que eu vou mudar a minha vida. O que foi? Tenho uma proposta pra te fazer. Louca! Insensata! Que tal? Se nós não voltássemos mais pra trabalhar e tirássemos hoje essa tarde só pra nós dois. Hoje? Se você quiser, eu posso até me fantasiar de Belle de Jour. Como assim, Belle de Jour? Sabe da história, não? É que diz que de tarde é que é a melhor hora pra gente namorar. Os amantes se encontram à tarde. Mas nós não somos amantes, somos como marido e mulher. E o que é que você tá esperando pra consolidar esse casamento? Sabe o que que é, meu amor? É que eu tenho uma reunião com um cliente muito importante. Hoje eu tenho que apresentar a campanha pra ele. Nada, nada. Pode ser mais importante que nós dois, que o nosso amor. É que... Que tal amanhã, hein, Mag? Presta atenção. Não, não, olha só. Não, não, não. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu tô dizendo. Ouve, ouve aqui. Presta atenção. Ô, Márcia. Oi. Por que que você saiu correndo da casa da dona Paula e eu disse que precisava falar com você? É que eu tinha que ir ao centro da cidade com a polaca, no contador e... Tá bom, tá bom. Só que eu tenho que falar com você. Mas... Mas tem que ser agora. Justo agora eu tinha que combinar uma coisa com a polaca. Não, não. Depois você combina essa coisa com a polaca. A minha conversa é muito importante. Não dá mesmo pra deixar pra depois? Não. Não, não dá pra deixar pra depois. Márcia. Eu, em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpas a você. Eu tenho me comportado como um idiota, um cego. Bom. Eu descobri que... Que você é a mulher da minha vida. Eu te amo, Márcia. Eu te amo, Márcia. Eu te amo, Márcia.